Jajajajajajasmin 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 Jajajajajajajajasmin Outra vez com isso? Mas Delphi, é contagiante E todo mundo tá cantando Não me digam, porque eu já tô cansada Não cantem mais o jingle da Jasmine, tá bom? Por quê? Não me diga que te incomoda Não, eu adoro Mas só quando você canta, se outra pessoa canta, perde a graça Ai Delphi, eu tô tão feliz Que bom que você não tá verde de inveja Porque eu me dei super bem com o meu vídeo E em troca você com o seu canal Ai, não posso dizer o mesmo Mas eu te adoro, obrigada De nada, isso não vai ficar assim O que disse? Que eu ficaria assim, falando do seu jingle o dia todo Eu também sou um sucesso A gente também se deu muito bem É, o vídeo da apresentação do Matheu tem muitos likes Que bom, né? O Open ajudou todos nós Bom, quase todos Não posso dizer o mesmo daqui Mas tudo bem, Delphi Não se preocupe que o seu próximo vídeo vai ser genial Ai gente, que oração Porque é o meu primeiro dia na universidade Ah, e também começa as aulas hoje Sério? Até nisso me copia Desculpa, o curso é pra mesma carreira? Não, é diferente Mas na mesma universidade Não é super divertido Eu nem consigo parar de rir Eu sou muito feliz Ai, vamos nessa, né? Eu sou bem, Delphi Vocês viram a repercussão que teve o Open? Todos estão falando dos Red Sharks Eu disse que ia funcionar É, na verdade, você tem tino para os negócios foi muito bom A sua estratégia foi impecável E você, por que tá me olhando assim? Fiquei pensando, por que aquele dia disse que se chamava César? Como? É... Esse é o meu segundo nome Como segundo nome? Você não tem segundo nome, tio Não, é que... Acontece que quando os garotos eram crianças era... Era um apelido, César Por causa do imperador Romano Não, é só história Bom, por que em vez de perguntar detalhes vocês não vão trabalhar? É o que estamos fazendo Vocês disfarçam muito bem Temos que encomendar os pedidos dos fornecedores, hein? Trabalhar, trabalhar Tá César? Tchau